Quando você faz um laudo seu e dá laudo de atrofia, você escreve na conclusão atrofia leve, atrofia moderada, atrofia grave? Não, não costumo escrever. Não, acho que tá errado, mas eu acho que tenho muita incapacidade de diferenciar, acho que é uma questão muito subjetiva pra usar, então eu prefiro deixar lá do senso mesmo, atrofia e, enfim, eu acho que não vale a pena. Isso que a gente tá vendo no Olga, de leve, moderado e grave, é quantidade de glândulas, porque atrofia o que é? Perda de glândula. Perda de glândula. Então o patologista vai ver, e é a mesma coisa da gente graduando gastrite, ele vai dizer se é leve, moderado e grave, é a opinião dele pela quantidade de glândulas. Quando a gente fala de gastrite leve, por exemplo, é uma gastrite, na verdade, localizada só no ântimo. A gente não tá falando de perda de glândulas, porque isso a gente não consegue ver pela endoscopia, não consegue diagnosticar, porque a gente consegue diagnosticar a extensão. Vai ser uma atrofia só do antro, atrofia só do corpo, porque isso também vai mudar o diagnóstico, se é associado à glândula, se é autoimune. Então, o que é mais importante é achar a extensão do que a graduação e intensidade. E aí E aí E aí Tchau.